Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar de um assunto que incomoda muita gente, eu inclusive, que são as olheiras. Tem gente que se incomoda por conta da profundidade, outros por conta da cor mais escura, e eu vou dar dicas para os dois casos. Dicas fáceis, que você vai arrumar com maquiagem mesmo, assim, rapidinho, antes de sair de casa e já vai sentir uma diferença nas olheiras. Então, espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal e já deixar seu like. Vamos lá! Bom, primeiro você tem que ver se o que te incomoda na sua olheira é profundidade ou é a cor. No meu caso, o que mais me incomoda na minha é a profundidade. Ela não é tão roxa, tão azulada, mas ela é bem profunda. Eu poderia fazer um preenchimento, que eu acho que daria um bom resultado, mas vou confessar para vocês que eu tenho um pavor de agulha na região dos olhos. Então, acho que vai ser bem difícil ter coragem de fazer isso. Não sei, nunca diga nunca, mas até hoje eu não fiz porque eu tenho pavor de agulha na região dos olhos. Me conta aí embaixo nos comentários que eu também tenho. Então, seguimos tapando a maquiagem mesmo. A primeira dica, se o seu problema é que nem o meu, que você quer diminuir essa profundidade, a melhor dica é iluminar. Tudo que você clareia na maquiagem dá uma realçada, se sobressai. Então, se aqui está mais profundo, eu vou iluminar bastante essa região e ela vai vir um pouco mais para frente. Algumas dicas mais simples que podem ajudar a remover bolsinhas. Se tem bolsinhas que te incomodam, o olho acorda meio inchadinho. Duas coisas que você pode fazer que ajudam um pouco é uma bolsa de água gelada. Tem aquelas máscaras prontas já que você deixa no congelador e coloca aquilo ajuda bastante. Fica um ar de descansado no rosto. Você também pode fazer compressas com chá de camomila, que também ajuda. Tudo que você colocar gelado ajuda a tirar o inchaço. Outra boa dica é você hidratar bastante a região dos olhos. Quando você não hidrata e ela fica ressecada e você passa maquiagem, acumula produto. Isso chama mais atenção para essa região que a gente já quer dispersar. Vou mostrar para vocês dois hidratantes que eu gosto muito para a região dos olhos. O primeiro é esse aqui da Mary Kay, o Time Wise. Esse aqui é ótimo para quem acorda facilmente com aquelas bolsinhas. Ele ajuda a dar um ar mais descansado. Eu já mostrei lá no Instagram. Me segue lá, se você ainda não me segue. Está lá nos destaques. Eu fiquei uma semana usando e comparei o antes e depois. Ele dá bastante diferença nesse ar de olhos cansados. E também mantém a hidratação por 12 horas. E o segundo é esse aqui, que é o Goods Nail. Também sempre mostro lá no Instagram. Ele é um hidratante mega potente. Assim, depois que eu comecei a usar ele, eu tinha muito problema de ficar ressecado aqui. Depois que eu comecei a usar ele, ficou bem menos ressecado. Os dois tem lá nos destaques no Instagram, se vocês quiserem ver mais. Mas mantenha essa região hidratada que você já vai sentir uma grande diferença quando aplicar a maquiagem. E isso por si só já ajuda a melhorar esse ar de cansaço dos olhos também. Bom, vou começar a disfarçar na profundidade desse lado, que é onde mais me incomoda a profundidade. Para isso, eu vou pegar um iluminador líquido. Eu vou usar esse aqui, opa, esse aqui da Mary Kay. Essa cor é a cor Silver Sands. Ele é um rosadinho, assim, que tem um fundo mais prateado. Vou colocar um pouquinho, umas gotinhas aqui. E vou passar antes da base. Com esse dedo, eu vou dar leves batidinhas para espalhar. Passando o iluminador por baixo da base, isso aqui já vai vir para frente um pouco e vai ajudar a disfarçar a profundidade. Tudo que vocês forem passar na região dos olhos, tanto iluminador quanto corretivo, nunca passe tipo assim, sabe? Igual a maioria das pessoas passa. Porque isso faz realçar mais esse desenho da olheira. Sempre passe assim, ó, em triângulo invertido. Tanto esse iluminador quanto o corretivo. Vou agora passar, então, a base desse lado. Vou pegar um pincel. Estou usando essa aqui da Too Faced. Ela não tem a cobertura super intensa, é uma cobertura média. Eu não gosto muito de rebocão. Então, é... E vocês vão ver que mesmo com uma base que não é de alta cobertura, vai dar uma boa diferença na olheira. Vou passar só desse lado aqui, porque do outro eu vou mostrar a questão da cor da olheira. Próxima dica. Depois que eu passei a base, eu vou passar um corretivo. Eu vou preferir um corretivo, um tom mais claro do que a minha pele, pra continuar nessa mesma vibe de iluminar. Se eu colocar um do mesmo tom de pele e, porventura, eu ia acabar escurecendo, oxidando, tudo que for mais escuro, de corretivo, vai ficar uma marquinha meio panda. Então, eu prefiro um mais claro e vou passar de novo nesse triângulo. Para selar o corretivo, eu também vou escolher um pó que seja mais iluminador ou aquele pó mais amarelo, aquele banana powder. Aqui eu vou usar esse aqui da Kat Von D, que é a cor Petal. Estão vendo que é um... Nossa, fugiu o nome. É um pó que ele tem uma cor um pouco mais clara, então ele também ajuda esse efeito iluminado. Agora vamos para o outro lado, que eu vou disfarçar a cor. Uma boa dica para disfarçar tons azulados e arruxeados de olheira é usar um corretivo coral ou alaranjado ou amarelado. O meu tom preferido é o coral, assim, algo puxando mais para o laranja. Ah, mas eu não tenho um corretivo laranja. Nem eu. Vamos usar um batom laranja. Eu vou usar esse aqui da Eudora. Gente, eu não sei ver a cor desse batom, mas pode ser um batom vermelho, pode ser um batom vermelho, pode ser um batom laranja. E eu vou passar com o dedo mesmo e vou espalhar nessa região da olheira. Esse batom é meio mate, então ele não espalha fácil. Mas daí, esse tom alaranjado vai ajudar a neutralizar bem as olheiras mais escuras. Vocês vão ver só. E agora eu vou passar a base por cima. Sempre o corretivo colorido ou iluminador eu passo por baixo da base, e depois, por cima da base, eu passo o meu corretivo normal. Pronto. Agora eu vou pegar o mesmo corretivo que eu usei do outro lado, um tom mais claro que a minha pele, e vou passar aqui. E pronto! Olheiras disfarçadas. Agora algumas dicas para aumentar o olhar, que também vai ajudar a disfarçar essa região de certa forma. Primeiro, eu vou passar um lápis bege na marca da água dos olhos. Não vou passar um preto, porque isso vai diminuir os meus olhos. Então eu sempre procuro técnicas que ajudem, diquinhas que ajudem a aumentar os olhos. Então eu vou passar esse bege. Eu prefiro passar o bege do que o branco, acho que fica mais natural, fica mais bonito. Eu vou passar agora uma máscara de cílios. E assim, se você tiver muito incômodo com olheiras escuras, talvez uma opção boa seja uma máscara de cílios à prova d'água, porque às vezes aquela que fica ao longo do dia carimbando ou descamando, ela acumula aqui e acaba ficando escuro. Então isso pode dar uma sensação não tão legal. Então eu vou pegar uma máscara à prova d'água. Vou passar um pouco de iluminador embaixo das sobrancelhas, que isso ajuda a dar uma arqueada, abrir um pouco o olhar e também ajuda o foco ficar aqui na parte de cima. Vou pentear um pouco as sobrancelhas. E eu gosto sempre de pentear para cima. Tá vendo que daí você acaba chamando mais atenção para essa parte do olho e dá uma disfarçada também. Pessoal, hoje em dia tem várias técnicas para resolver o problema das olheiras. Dá para você fazer preenchimento, tem vários dermocosméticos. O ideal é você passar com um dermatologista, porque ele vai poder ver se a sua olheira é genética, qual a causa, qual a melhor opção de tratamento. Mas essas foram algumas dicas para disfarçar com maquiagem mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo falando o que você achou, se você já usa alguma dessas técnicas. E também não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante para mim, tá bom? Tchau, tchau.